O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a continuação das obras da linha 5 do metrô de São Paulo. Segundo a sentença do tribunal, o atraso nas obras significa um prejuízo de mais de 85 milhões de reais. Mas a Justiça também decidiu manter o afastamento do presidente do metrô, Sérgio Aveleda. O sindicato dos metroviários acompanha o caso e aponta mais irregularidades que deveriam ser investigadas. A liminar para a paralisação das obras de extensão da linha 5 é parte do processo movido pelo Ministério Público Estadual. O MP pede a suspensão dos contratos com os consórcios que venceram a licitação realizada pelo metrô em 2009. Há suspeitas de irregularidades na contratação, com prejuízos que podem chegar a 327 milhões de reais aos cofres públicos. Em nota oficial, o metrô afirma que a licitação foi analisada pelo judiciário e aprovada em duas oportunidades, com o parecer favorável do próprio Ministério Público. E a diretoria do sindicato dos metroviários se reuniu ontem, aqui em São Paulo, para discutir a questão. E eles preferiram não tomar uma posição para um lado ou para o outro. O que eles defendem, sim, é a ampliação das investigações para além das questões relacionadas à linha 5. Existem, além dessa denúncia da linha 5, várias outras denúncias de relações promíscuas entre empresas e o governo do Estado e a própria companhia. É o caso da Austin, que está tendo todo um processo na Suíça, e que há denúncias de corrupção para ganhar licitações aqui em São Paulo, tanto em serviço da Eletropólo como aqui do metrô. É o caso da Cimes, e que, na verdade, não se apura. Segundo o diretor do sindicato, os metroviários são a favor da conclusão das obras de extensão da linha 5, seja pela própria companhia ou pela empresa que venceu a licitação. Os metroviários acreditam que, por trás das liminares, pode estar o próprio Estado. Uma dúvida, será que a campanha que está sendo feita em torno das denúncias da linha 5 não tem a ver com retomar esse projeto de entregar para a iniciativa privada através do PPP? Nós, há anos atrás, já tínhamos levantado a necessidade de que esses contratos todos fossem públicos. O metrô se nega a tornar públicos esses contratos. E a gente está exigindo a participação de representantes dos trabalhadores e da população numa comissão independente para ver igual essas contas.